Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Sunseya Awakened. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí, bora falar um pouquinho dessa aqui, que é a nossa primeira cartinha que tem movimento. A partida de Coruja chegou e trazer aquela review completa, falar como é que ela funciona, Upskill e Cosmo. É isso daí, time. O salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, que não só comenta aqui direto nos nossos vídeos, mas ele também forneceu um super chat pra gente na estreia de um dos nossos vídeos, o Jumimar Costa. Meu irmão, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários e pelo seu carinho com o nosso canal. É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte, meu irmão. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve, igual o nosso parceiro Jumimar Costa, é só mandar um super chat ou deixar um comentário aqui embaixo. Se você quiser também contribuir com o nosso canal, a gente tem o botão do Pix e o botão do Valeu. E pra você que tá afim de ganhar uma análise de conta, o nosso clube de membros é o melhor caminho pra você conseguir fazer isso. Então vem fazer parte da família Good Vibe Games. E agora, galera, vamos falar um pouquinho aqui da partida. Ela é um personagem muito interessante. Ela vai vir aí na categoria EX e ela é um personagem que vai mexer muito com o redirecionamento de ataques e ela também vai mexer com contra-ataques. Além disso, ela tem uma habilidade de duelo, onde ela vai conseguir travar um personagem e começar a dar algumas assistências nele. Além disso, ela vai conseguir ressuscitar, caso ela seja abatida por algum personagem que não está dentro do duelo, enquanto o duelo estiver ativo. Vini, explica as habilidades aí do personagem e vamos falar um pouquinho aqui do que a gente acha da partida. Bora lá, Marquinhos. Vamos explicar por completo pra tirar todas as urnas do personagem. É um personagem bem interessante. Ela vem pra combater um meta de dano através da reflexão de dano. E vamos lá, galera. Eu vou começar explicando o ataque do duelo predestinado, porque isso influencia também o ataque básico e outras mecânicas dela. Você vai gastar um de energia e a coruja vai selecionar um alvo, esse é o alvo principal, e vai marcar ela com um olho. Vai ficar um olho da coruja, como se fosse pelo olho do Tanatos. Esse cara vai ficar marcado durante duas rodadas e eles vão estar predestinados a se enfrentarem em um duelo. Então, durante esse duelo, a partida vai causar 20% de dano a mais no alvo que está sobre o olho e o alvo do olho também causa 20% a mais de dano na partida. Em compensação, a partida de coruja vai ter uma redução de dano de 30% pra todos os outros inimigos que não fazem parte do seu duelo. Ela também vai obter uma imunidade a controle básico por duas rodadas. Então, enquanto o duelo está ativo, ela fica imune a controles básicos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas é bem interessante e bem importante pra ela essa imunidade. Depois que tanto a partida agir ou o personagem que está sob o alvo do duelo fizer uma ação, a partida vai lançar um ataque básico contra esse alvo. Isso aqui já é uma mudança que a gente teve desde a primeira versão dela, porque antes eles trocavam tapas na marquinha. Ela dava ataque básico e o cara também dava ataque básico nela. Agora não tem mais isso. O cara só apanha e apanha calado. E outro detalhe também é que enquanto a partida está sob um duelo, ela não pode ser morta por inimigos que não fazem parte deste combate, deste duelo. Isso é aquele que não está marcado pelo olho. Então, quando ela receber esse golpe fatal, ela instantaneamente vai voltar à vida, recuperar 20% do PV máximo e ficar ali em campo, sendo que ela pode ativar esse efeito uma vez por duelo. Então, ela consegue rever mais de uma vez por batalha, desde que você renove o duelo e inicie um duelo novo. Pessoal, ressaltando aqui que nós estamos falando do golpe dela no level 5, tá? Agora que a gente já sabe como é que funciona o duelo, vamos falar um pouquinho do ataque básico, que é o ataque que ela vai dar ao alvo do duelo dela. Ela vai causar um dano de 120% de dano físico, level 5, lembrando sempre disso. E em seguida vai aumentar a própria reflexão da partida, reflexão de dano, em 25% por duas rodadas de ação. Sendo que se ela atacar um alvo que está sob o efeito de duelo, se você está com o olho da coruja lá em cima desse alvo, ela vai causar um dano adicional de 120% de dano físico, e ela também vai recuperar o PV relativo ao dano que ela causou. Então ela consegue causar um dano a mais e recuperar a PV quando ataca alguém sob a influência do duelo dela. Seguindo aqui, galera, a partida tem duas passivas bem interessantes. A primeira é uma passiva ofensiva, mas que vocês vão ver que ela funciona muito bem defensivamente também. Vai ser os olhos da coruja. A coruja consegue contra-atacar qualquer unidade que ataque ela, que utilize ela como alvo. Então sempre que ela for o alvo de um golpe, após essa unidade agir, após ela receber o dano, ela vai contra-atacar esse alvo com os olhos da coruja, e esse golpe dos olhos da coruja causa um dano equivalente a 400% do ataque físico da partida, e se esse alvo estiver sob o controle do duelo, estiver no duelo com ela, vai causar um dano adicional de 50%. Detalhe que também, a tradução fala que ele reduz permanentemente a reflexão da partida em 5%, sendo que até 12 acúmulos. O que está errado, galera? Ela vai aumentar a reflexão da partida em 5%, em até 12 acúmulos, sendo que esse aumento é permanente. Ao contrário do buff que ela ganhou no ataque básico, dura 12 rodadas, isso aqui não, ela ganhou, acabou, vai ficar até o final da rodada. Sendo que ela pode também contra-atacar até 4 vezes por rodada. Então se você atacar ela 5 vezes na rodada, dá 5 ataques, 4 ela vai contra-atacar com os olhos da coruja, causando um dano e aumentando a reflexão dela de forma permanentemente. Lembrando novamente que nós estamos falando aqui da habilidade no level 5, galera. E para fechar, pessoal, vamos falar aqui da parcela da coruja guardiã. Como a partida é assistente da Atena, ela vai ser assistente também dos nossos cavaleiros. Ela vai compartilhar com eles 50% da reflexão de dano obtida por ela, sendo que é limitado em até 50%. E detalhe também que a partida agora consegue direcionar ataques para ela, ela consegue proteger os seus aliados. Ela vai ter 50% de chance de desviar o efeito de habilidade no alvo principal e assumir o seu lugar como alvo. Sendo que se essa unidade estiver sob o efeito do olho, é 100% de chance dela direcionar o golpe para ela. Porém, esse efeito é limitado a duas ativações para o rodada. Então ela consegue puxar no máximo dois ataques de forma passiva para ela. E quando ela consegue direcionar esse ataque, tanto ela quanto o alvo original, aquele que seria atacado se ela não tivesse defendido ele, vão recuperar um PV equivalente a 20% do PV da partida. Então ela defende e ainda cura o alvo. Detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte. Ela, como a gente falou, consegue contra-atacar até quatro vezes, sendo que com a passiva ela consegue meio que se garantir que vai dar dois contra-ataques e assim, no level 5, aumentar a reflexão de dano dela em 10%, o que é muito interessante. E aqui já passando a bola para você, Marquinhos, eu gostei muito dela nessa função defensiva. Eu acho que o contra-ataque dela, pelo que a gente viu aqui no duelo do sagrado, não está pegando tão bem. A gente vai falar mais de vídeos para frente quando a gente vai falar da nossa impressão, do seu personagem. Mas o ataque dela, o dano, não ficou tão satisfatório assim. Com relação a reflexão de dano que ela vai dar, essa puxada que trava, que você erra o ataque, é muito crucial na batalha. E o detalhe da imunidade, né? Que a gente fez os testes, ela consegue ser imune a gelo, ela consegue ficar imune ao pesadelo do Y. Então, por exemplo, você põe o pesadelo, ela cai no pesadelo, você põe todo o duelo, ela sai, ela acorda e tchau, tchau, pesadelo. É, ela continua recebendo dano do pesadelo, porém ela não recebe mais os efeitos do controle do pesadelo. Então, realmente, a imunidade dela é bem interessante. Como a gente mencionou aqui, o foco dela vai ser os contra-ataques, o redirecionamento de ataques da equipe adversária e o dano pela reflexão. Galera, eu consigo ver uma comp fechada com ela e com a Sasha muito chata, tá? Uma ali redirecionando e contra-atacando, a outra mantendo ali viva e as duas comendo solto na reflexão. Realmente pode ser ali uma combinação letal. Eu tô gostando bastante do personagem. Como o Vini falou, me decepcionei um pouco também com o dano dela, mas vale a pena a gente falar que aqui a gente sempre tá tratando em duelos sagrados, ou seja, a partir do momento que a gente tiver com todos os pavilhões ativos, perfuração, resistências, as coisas mudam um pouco de patamar. E reflexão é um desses danos que engana no duelos sagrados, porém, na hora que a gente vê ali, na função dos duelos galácticos, realmente faz muita diferença. Só para o contra-ataque, quando a gente vê pegando um personagem mais frágil, como é o caso, por exemplo, do cano de gêmeo, você vê que ele causa um dano um pouco mais legal. Mas ainda assim, eu entendi que eles queriam causar um impacto na nossa contra-ataque e não conseguiram causar. Eu acho que diminui o potencial da perfeita do personagem, não acho que é isso, não acho que vai tirar o brilho dela, porque pra mim o contra-ataque é só um charme a mais, né? Mas eu senti um pouco fraco esse dano dela. Mas como a gente falou, não é a função principal dela causar dano. Não, não é, mas eu consigo imaginar que o dano dela acabe que vai machucar uma hora durante a batalha. Principalmente se você bombar ela ali com um Doku, ou bombar ela com um Lune, ou mesmo colocar um Orfeu na cobertura dela, porque aí junta o dano do Orfeu, mais a reflexão dela. Então ela realmente pode ser um personagem com um potencial ofensivo pra incomodar bastante. Ela não vai ser aquele personagem DPS que vai levar todo mundo, mas ela tem condições ali de danificar bem a equipe adversária. Vini, vamos passar aqui agora pelas nossas considerações do que a gente considera ela no rodável, bom e ótimo. Bora lá, Maquinha. Vamos fazer a progressão de upskill dela ao começar, como sempre, com o nosso rodável. Pessoal, a gente identificou algumas travas na partida que é importante a gente conseguir alcançar o nível da habilidade pra você não ter esse problema. Começar falando do duelo, pessoal. O duelo só vai estravar a imunidade a controle básico no level 4. Isso é muito importante, porque se você controla ela, ela não defende, ela não puxa, ela não contra-ataca. Então você tem que deixar ela imune pra você conseguir puxar e fazer as mecânicas que ela faz de forma passiva e aumenta muito a sua reflexão e por aí vai. Então aqui, pra rodar, já vamos passar o duelo predestinado para o level 4. Outra trava que nós temos também é aqui na passiva da Coruja Guardiã. Ela vai começar a defender pelo menos duas vezes somente no level 3. Então aqui também vamos passar ela pro level 3 pra garantir que ela vai puxar os dois ataques que é o máximo que ela consegue. E aqui você já consegue compartilhar até um 35% da reflexão de dano, que é um número até razoável. O ataque básico, pessoal, vamos passar pro 3 também. O ataque básico não é... Na questão dela não é causar dano, não é um golpe danudo, mas aumenta bastante a reflexão de dano dela. A gente quer que ela seja muito refletiva, vamos dizer assim. Então vamos passar o ataque básico para o level 3 no rodável e pra finalizar, os olhos da Coruja. Por enquanto, pessoal, vamos passar pro level 2. O level 2 aqui, simplesmente pra gente garantir que ela vai contra-atacar pelo menos 3 vezes na rodada. Lembrando aqui, pessoal, que a gente só vai conseguir alcançar o nível de 4 contra-ataques por rodada no level máximo. Então aqui do 2 até o 4, nesse quesito, não vai influenciar tanto. É isso daí, galera. Dessa forma, ela vai ficar ali no 3, 4, 2, 3. A gente vai gastar um total aí de 26 livros. Lembrando que a gente tá falando de um personagem EX, ou seja, é o dobro do investimento realmente pra gente começar a rodar com o personagem. Porém, a gente acredita que ela, dessa forma, já vai tá conseguindo causar um dano e um aumento de reflexão. Além de tudo, um roubo de vida considerável ali com o ataque básico. Já vai tá conseguindo ali contra-atacar até 3 vezes e também já vai tá conseguindo puxar até 3 ataques. Além disso, ela também já vai conseguir desbloquear a imunidade a controle quando ela estiver com o duelo ativo. Isso daí, como o Vini mencionou, é muito importante porque uma partida controlada não tem tanta função na partida. Vini, agora pra gente passar o personagem porque a gente considera bom. A gente vai deixar ele como? Vamos lá, pessoal. Aqui o nosso duelo prestinado. Vamos manter no 4. Vamos passar o ataque básico pro 4. Vamos ganhar mais um pouquinho de reflexão aqui. Sai do 16 para o 20%. Aumentar um pouquinho também o dano. Vamos subir mais um pouquinho esse aqui do Ordo da Coruja. Vamos passar por 3. Agora fazer a escadinha pra gente aumentar o dano do contra-ataque e aumentar principalmente a reflexão permanente que ele vai ganhar. Lembrando que vai se manter com 3 contra-ataques por rodada. E vamos passar aqui também a nossa Coruja Guardiã para o level 4. É só aumentar ainda mais o compartilhamento de reflexão dela que é muito importante. A recuperação de PV que ela vai dar pra ela e pro Ordo principal quando ela desviar. Lembrando aqui que o máximo de vez que ela consegue adicionar vai ser duas vezes. Então do level 3 em diante essa função não vai mudar mais. É isso daí galera. Dessa forma ela vai ficar no 4-4-3-4. Vão ser um investimento aí de 42 livros azuis pra gente deixar o personagem dessa forma. E eu acredito que dessa forma ela já vai estar conseguindo causar um estrago legal na compra adversária e ajudando muito a sua equipe a ficar viva. Lembrando que a gente tá falando de um personagem categoria EX tanto eu quanto o Vini a gente não recomenda que você comece a investir no personagem se não for pra deixar ele disso daqui pra cima. Porque esses personagens são difíceis da gente retomar o investimento depois que passa o banner e antes disso daqui ele não roda tão bem nos duelos galácticos galera. Então deixa disso daqui pra cima. E pra gente falar nisso Vini como que é que a gente considera esse personagem aqui no ótimo. Qual que vai ser o investimento total na partida. Agora pra ela ficar assim ótima no caso da partida vai ser uma partida praticamente semi-full. Galera vamos passar o ataque básico por 5 que é aqui onde a gente mais ganha flexão de dano por mais que ela é temporária mas o level 5 é 25% por ataque básico sendo que ela dá vários ataques básicos na rodada já que o duelo dela é um ataque básico que ela vai causar no adversário. Vamos manter o duelo no 4 galera aqui o duelo não vai fazer tanta diferença você passar do 4 para o 5 então vamos utilizar essa habilidade pra gente guardar um pouquinho de recurso então pode manter o duelo no 4 por enquanto agora os olhos da coruja vamos passar também para o 5 galera que vai dar um pulo legal do 3 vai para o 5 por que? Porque a gente vai comentar os 4 contra ataques e além do ataque básico aqui é outra habilidade que vai garantir reflexão de dano e no caso aqui vai ser reflexão permanente então vamos deixar no 5% que é o máximo e vamos passar também a coruja guardiã para o level 5 galera porque aqui você vai ter 50% de reflexão de dano ele vai desviar duas vezes vai recuperar 20% de PV quando ela desviar então você vai tirar o máximo de proveito e o destaque maior aqui pessoal é realmente o compartilhamento de 50% da reflexão de dano dela com os aliados porque isso aqui vai ser muito legal na batalha e você consegue combar com vários outros personagens de reflexão praticamente causando dano ao ser atacado é isso daí galera dessa forma ela vai ficar no 5 4 5 5 vão ser 72 livros investidos como o Vini mencionou aí é praticamente um personagem full eu recomendo vocês começarem o up pelas passivas porque como o Vini mencionou o charme dela está realmente ali a não ser que você vai usar ela no tapinha que ela também vai ficar muito forte eu começaria pelas passivas e não pelo ataque básico deixaria o ataque básico para upar por último é claro que uma partida também se beneficia muito de estar full ninguém aqui vai falar para você não upe esse ataque aí do duelo porque você vai jogar o livro fora não esse daí é o tipo de personagem que full também se beneficia bastante um detalhe final aqui galera a gente colocou no rodável os olhos da Coruj no level 2 isso aqui para a gente ele vai rodar mas agora se você pensar em restituição vale a pena você passar ele para o 3 mas se você for para ela depois para você pegar a restituição de passar todos os golpes para o level 3 mas em questão de mecânica do 2 para o 3 muda muito pouco muito pouco mesmo então para rodar no 2 já está fazendo a função galera um minutinho só que a Atena veio passar um recado para vocês isso mesmo a Atena fechou uma parceria com a Harry e com o canal Good Vibe Games e agora para você que gasta dinheiro no jogo você pode ter até 20% de cashback nas suas compras de quarta a sábado então clica aqui no link da descrição para você entender como é que você faz para obter essas vantagens é isso daí galera agora vamos falar sobre Cosmo Vini qual que é o melhor conjunto de Cosmo para a partida de Coruja segundo a opinião do Good Vibe Games vamos lá pessoal aqui não tem muito segredo a partida pessoal é completamente defensiva então a função dela vai ser apanhar e não morrer quando ela apanhar e de quebra vai causar um contra-ataque uma reflexão de dano então vamos focar e manter ela viva o máximo possível na batalha enquanto ela está viva ela está fazendo estraga e aqui no solar nós temos as funções defensivas com o anel de flor ou o cálice aí depende do tipo de defesa que você quer focar na cósmica ou física e aqui vai ser para você ganhar um pouquinho de velocidade compensa a velocidade já que no caso da partida a velocidade vai ser muito mais estratégia de acordo com a sua comp ela não é um pessoal extremamente rápido não adianta achar que você vai fazer ela ser a primeira da sua comp isso não vai acontecer e outra opção defensiva também seria o névoa branca com defesa física e cósmica e resistência a dano no conjunto principalmente a resistência a resistência a dano hoje é a principal defesa que nós temos por mais que a perfuração não está ligando para isso também é isso daí galera eu acredito que eu vou acabar colocando um cosmo aí focado em velocidade para conseguir ajustar um pouco a velocidade da minha partida porque como o Vini mencionou ela não é um personagem que começa rápido nunca vai ser muito rápido e as vezes você nem precisa deixar ela rápido principalmente dependendo do cosmo lendário que você for usar agora Vini além do cosmo lunar quais os cosmos que você acha que vão encaixar bem por ali vamos lá Marquinha aqui no lunar três opções bem variadas vamos dizer assim nós temos um Douro focado extremamente em PV já que ele está PV, PV e PV então aqui obviamente é para você aumentar as fontes de vida da sua partida lembrando que ela não tem nenhuma mecânica que ponto de vida vai aumentar dano reflexão na de chip é só pelo fato dela sobreviver mais com mais vida ela fica mais tempo em campo agora se você não está preocupado tanto com PV você quer que ela se defenda bem ela resista mais aos golpes aí o ressonância sagrada pode ser uma boa opção pessoal defesa cósmica resistência a dano cósmico e PV no conjunto nós temos também a cruz aqui que seria uma opção para defesa física e aí vai de acordo com o tipo de dano que você mais toma nas suas partidas e para finalizar pessoal uma terceira opção seria o esplendor principal esse cósmico aqui é um cósmico um pouco mais difícil é um cósmico mais novo então a gente não consegue farmar ele nas nossas dungeons mas se você conseguir um crit bom ele vai ser muito útil pessoal ele vai dar defesa física defesa cósmica vai dar um pouquinho de velocidade e dar PV no conjunto então você consegue equilibrar defesa PV e velocidade para a sua partida é isso daí galera apesar desse cósmico estreante aí estar bonito eu provavelmente vou no clássico ali na ressonância ou na cruz para tentar aumentar a resistência da minha partida Vini agora no cósmico estrela galera cósmico estrela vamos lá primeiro a função defensiva fluxo da squad é a melhor opção resistência a dano cósmico resistência a dano físico e PV no conjunto sendo que a resistência é um atributo básico isso é muito bom e muito útil porque você consegue gerar uma concentração muito grande de defesa para o seu personagem outra opção aqui que é defensiva não se engane galera vai ser o Pérola de Naga focado aqui principalmente no PV e na resistência a dano físico e de que você ganha uma perfuração para aumentar o seu contra-ataque mas não se engane o objetivo desse cosmo não está aqui e sim no PV e na resistência a dano físico principalmente e a terceira opção seria o Gardena se você quiser equilibrar um pouquinho de velocidade você vai ganhar PV ganha velocidade de ponto básico que é muito importante já que é esse o número vezes 3 e você ganha resistência a dano cósmico no conjunto já falei várias vezes aqui que resistência hoje é o melhor tipo de defesa que a gente tem no momento é isso daí galera eu aí provavelmente vou acabar indo no Pérola porque ponto de vida resistência e perfuração é exatamente o que o personagem precisa Vini agora ali no lendário eu vi aí que você separou o escaravelho na minha opinião também vai ser o melhor cosmo para ela o escaravelho você além de aumentar no atributo base dele os pontos divina da sua partita você também vai conseguir aumentar bastante a reflexão que ela vai conseguir causar então na minha opinião se você for focar na reflexão da partita esse daí é o melhor cosmo para ela agora se você for pegar uma partita um pouquinho mais lenta e tiver ali preocupado com a sobrevivência dela o Fuxia provavelmente vai ser o melhor cosmo para você você também vai conseguir pegar pontos de vida ali no atributo básico do personagem e o Fuxia dá uma defesa bem interessante aí para você que não tem uma partita tão rápida e um outro cosmo que eu estou querendo testar nela é o Ivor da Ressurreição galera o Ivor da Ressurreição vai aumentar um pouco ali o ataque dela mas eu estou pensando muito mais naquela situação caso ela seja morta antes de conseguir colocar o duelo ou então no intervalo enquanto o duelo não está ativo ela tem mais uma chance de sobreviver ganhar uma velocidade e quem sabe aí conseguir ativar o duelo para garantir um pouco mais a sobrevivência do personagem esse daqui é um cosmo mais que eu quero testar ele é bem parecido também com o Dente de Dragão que vai dar ali mais uma vida extra para o personagem é o Ivor da Ressurreição é um teste bem interessante você falou aí também Marquinhos porque não tinha pensado dele realmente essa questão dela sobreviver e conseguir marcar com o duelo alguém pode dar uma sobrevida a mais para ela na batalha o problema é que ela não tem muita mecânica de cura ela vai precisar do ataque básico para ganhar um pouquinho de recuperação de vida então você vai precisar de alguém para manter ela viva após o Ivor funcionar e aí nessa questão realmente o Dente pode acabar sendo a melhor opção nesse sentido porque não espera o cara morrer quando ela está morrendo ela já cria o escudinho que pode ser o suficiente para ela recuperar apesar de você perder o boost de velocidade do nosso Álvaro da Ressurreição mas são boas opções também que a gente tem que testar mas eu acho que os cara velho vai ser o queridinho da galera inclusive vou mostrar o meu set dela porque eu escolhi ir de cara velho para mim vai ser disparada a melhor opção aumentar ainda mais reflexão de dano que para mim é a principal mecânica dela e aí galera eu vou compensar a velocidade aqui no anel de flor ou então o cálice por enquanto eu coloquei o anel de flor aqui que é o que eu tenho mais com sub-atributos bons mas o ideal para mim aqui vai ser o cálice pelo mesmo motivo que eu estou com ressonância sagrada galera ela vai ser um alvo muito ela vai ser muito alvo de canons canons de gêmeo então você segurar um ataque pós-gul eu acho que faz muita diferença na batalha frutos da escórdia aqui no nosso estrela porque é o cosmo mais defensivo que nós temos eu quero deixar minha partida um tanque em campo e como eu já falei o escaravelho para aumentar a reflexão aqui no lendário é assim que eu pretendo upar e buildar a minha partida é cara eu concordo com você o meu cosmo vai ficar bem parecido com esse talvez eu coloque ali um pérola naga ali no lugar do seu cosmo estrela porém o resto aí deve ficar mais ou menos parecido agora é claro que nada impede vocês galera de colocar um fucsa no lugar do escaravelho e colocar um névoa branca no lugar do anel de flor amino solar pra você conseguir ganhar mais resistência e deixar ela ainda mais tempo em campo é que eu acho que tanto o meu objetivo quanto o do vinho aqui vai ser explorar ao máximo a reflexão de dano do personagem e é isso daí time espero que vocês tenham curtido esse vídeo não esqueçam aqui do nosso recadinho pra não sempre galera dá aquela moral pra gente confere se você tá inscrito aqui no nosso canal porque metade do pessoal que assiste nosso vídeo não é inscrito não esqueça também de fortalecer no like e compartilhar esse vídeo aqui com a galera da região de vocês vem trocar uma ideia com a gente nos nossos grupos tanto do whatsapp quanto também nas nossas redes sociais os links estão todos aqui embaixo e pra você que tá afim de dar uma força pro nosso canal a gente tem também o nosso clube de membros a partir do pacote família você já ganha uma análise de conta vem fazer parte da família Good Vibe Games agora se quiser ajudar ainda mais o nosso canal vem conhecer os nossos canais de live galera isso mesmo a gente tem canal de live tanto aqui no youtube quanto no rostinho vem dar essa moral pra gente e se inscreve lá que a gente precisa muito do apoio de vocês e eu acho que a gente vai ficando por aqui né Vini vamos ficando por aqui pessoal deixa o seu comentário se você gostou da partida entendeu bem as mecânicas curtiu nossa subskill você discorda de alguma coisa vai deixar a sua no ótimo no rodável no bom e fala também se você concorda com o nosso set de cosmo e no mais é isso valeu Marquinhos valeu galera até a próxima valeu time até mais my man e aí e aí e aí e aí e aí e aí